Uma morte por homofobia a cada 16 horas. É essa a realidade da população LGBT no Brasil, conforme relatório do Ministério dos Direitos Humanos. O Brasil também é um dos países que mais mata transexuais no mundo. Bom, em meio à previsão aí de retomada do julgamento do Supremo Tribunal Federal pela criminalização da homofobia, prevista para hoje, nós então convidamos a coordenadora do Projur Mulher e Diversidade, professora doutora Josiane Petri, professora aqui na Faculdade de Direito. Seja muito bem-vinda ao PFTV. O que se espera desse julgamento que tem previsão para retomar hoje? Professora Josiane. Então, Thais, a postura do STF até então, nós tivemos quatro votos e quatro votos favoráveis à criminalização da homofobia. Veja que são ações que foram ajuizadas no ano de 2013. E somente agora a gente está tendo esse enfrentamento da questão. Devido à urgência do tema, que como você mesmo falou, o Brasil é um dos países que mais mata no mundo a população LGBTI. A expectativa que se tem em relação ao STF é que os votos continuem nessa linha da criminalização das condutas. Mas tem um detalhe aí. Essas duas ações pedem que a homo e a transfobia sejam incluídas, as condutas típicas sejam incluídas no delito de racismo que já existe. Então, pela decisão do STF, nós não vamos ter um novo crime, mas condutas agregadas a um crime que já existe. E a expectativa que se tinha era que se pudesse ter um projeto de lei e tipos penais, ou seja, novos delitos que viessem a tratar especificamente das diversas modalidades em que essas condutas podem se passar. Caso o STF aprove, ainda que nestas condições, meio que equiparando a questões de racismo, na prática, como uma especialista nessa área, você acredita que isso pode vir a ajudar a diminuir a violência? Então, primeiro que tem uma questão de ativismo judicial. O STF fazer o papel do nosso Congresso. O Congresso é que deveria ter feito, ter tomado a frente nessa questão. Se vai ajudar, definitivamente, a mera criminalização da conduta de homofobia e transfobia não é o suficiente para promover uma transformação social. Isso não basta. Mas, a partir do momento que a gente tem esse reconhecimento de que no Brasil pessoas são mortas por conta de sua orientação sexual, da sua expressão, da sua identidade de gênero, isso politicamente é muito importante porque, com certeza, vai dar vazão a outras políticas públicas transformativas. Ou seja, que venham a promover uma conscientização. E, uma vez acontecendo esses casos, por que não nós termos a oportunidade de punir e formar estatísticas seguras? O que é homofobia e transfobia? Homofobia é toda aquela conduta de discriminação em relação à orientação sexual de uma pessoa gay, lésbica, bissexual. E transfobia diz respeito à identidade de gênero, ou seja, discriminação em relação às pessoas transgêneros ou transexuais. E isso pode se manifestar de diferentes maneiras. Desde uma situação extrema, como a morte, porque aquele agressor não admite aquela pessoa se manifestar daquela maneira. Ou, desde lesão corporal, ameaças, ofensas, ou aquelas condutas um pouco mais veladas. Um tratamento não adequado ou não cordial numa loja, num restaurante, a não permissão de entrada em determinado estabelecimento público, ou as infames piadinhas que não divertem a ninguém, né? Piadinhas de mau gosto com relação a pessoas nesta situação. Quem se encaixa em algum desses exemplos que você nos trouxe, professora Josiane, pode encontrar ajuda na Universidade de Passo Fundo, por meio do Projur Mulher e Diversidade, que é um espaço de acolhimento. Exatamente. Toda pessoa que se sinta numa situação de discriminação, de assédio, em relação à sua orientação, né? E a sua identidade sexual, pode procurar o Projur, o atendimento é gratuito, e nós fazemos todo acompanhamento cível e criminal. E ainda atuamos junto à comunidade com ações de prevenção à violência. Vale a pena reforçar o endereço do Projur, para quem não sabe, não é, professora? E também, como funciona o atendimento? Então, o atendimento é sem agendamento prévio. Ele acontece todas as tardes, das 13h30 às 17h30, então, de segundas às sextas-feiras, no Campus 3 da UPF, na Escadaria na Avenida Brasil, junto à UPF de Omas. Indiferente do STF aprovar ou não, essa ajuda existe e o direito do ser humano precisa seguir sendo respeitado? Sobretudo, né? Ofender a direitos, agredir direitos, não é brincadeira, não é conduta que se possa admitir. Muitíssimo obrigada pelas informações, um bom trabalho. Obrigada, viu, professora Josiane.